Salvações, aqui é o Collis para mais um podcast com uma história muito boa, porque se não fosse boa eu não traria para vocês, que são ótimos, e é por isso que estamos aqui conectados todos os dias. Esse que o discípulo perguntou para o mestre, mestre, como faço para não me aborrecer? Porque algumas pessoas falam demais, eu fico muito chateado, outras são ignorantes, outras fingem que a gente nem existe. Sinto o ódio das pessoas que são mentirosas, sofro com as que inventam muito e fofocam na vida dos outros. E o mestre falou, pois então viva como as flores. E aí o discípulo perguntou, mas como é que eu vou viver como as flores? E aí o mestre falou, repara nas flores, bem, elas nascem no esterco, mas são puras e perfumadas. Elas extraem do adubo, mal cheiroso, tudo o que é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor das suas pétalas. Aí ele falou assim, o mestre falou, para acabar logo com a história de uma forma muito bonita e de um ensinamento muito grande. É certo a gente se angustiar com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros, eles acabam importunando a nossa vida, atrapalhando a nossa vida. Os defeitos dos outros são dos outros e não os nossos. Se não são nossos, não há razão para aborrecimento. A gente tem que exercitar, a grande lição dessa história é que a gente tem que exercitar, pois há muita verdade, que quando a gente rejeita todo o mal que vem de fora, a gente aprende a viver como as flores. Viva como as flores. O que seria de ruim que fosse fazer mal, as flores transformam em coisas lindas, em aprendizado e em cores, em alegria. Uma lição muito boa. Obrigado por você ter ouvido essa história muito bonita. Se inscreve, deixe o gostei, ative as notificações e compartilha com quem você acha que mereça ouvir e ter uma vida próspera. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.